Que? Peraí, peraí UUUUH E aí galera Beleza de Nataku Vocês com mais um vídeo Estamos aqui molecadas E hoje vamos assistir Aí galera Mais um videozinho relacionado A falhas Porque falhas são engraçadas Né mano Eu tô pra trazer um de mitagem aí Mas eu gosto mais das falhas Porque eu gosto de rir Eu quero rir Porque rir faz bem pra saúde E é isso aí Bora dar o play aqui Lembrando que você joga o GTA V no PC Precisa de grana Dinheiro bufunfa Tá tristezinho aí com o jogo Porque não consegue comprar nada Que fazer as novas rights Vai na descrição Shakemods O pessoal lá resolve Seu problema financeiro O pacote é 750 mil Até 20 bilhões Você pode parcelar no cartão E pode pagar no boleto E é nóis Tamo junto Bora assistir esse vídeo Vamo lá hein Eu tô com a musiquinha Envolve o vento aqui Envolve o vento aqui Já veio a entrada Por que eu falei isso Cara Caraca A porta pegou na cara Do guarda Maluco Que Peraí 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 É bizarro né mano Peraí Peraí Deixa eu voltar aqui mano Ó o cara Tá dentro do carro De repente Flup Ele saiu do carro mano Entendi velho Olha que caiu em cima do caminhão ainda Que Como assim cara É o glitch do glitch Ela é até liguada velho Nossa que roupa feia mano Caraca Essa foi épica mano Na moral O cara se suicidou Acertou o outro do lado Mas eu acho que eles Programaram né Certeza Cara O juggernaut Que isso Véi Ah não Falta o helicóptero Vim e cair nele Não O cara passou Que isso cara Olha isso Que da hora Tá precisando Aquele bagulho Quando você roda Bombril Já rodou bombril Um monte de piada De vocês aí Nunca fez isso Mas Tome muito cuidado Sei lá Procura no youtube Um vídeo de rodar Rodar bombril Não vai rodar bombril Não porque A galera é doida Labaria Tô na sua Que isso é uma missão Ah o bagulho Ficou na cabeça Do cara Acho que é das reiches Nossa Nossa É das reiches Nova Eu acho Que Eu já tinha visto Isso aí Ele colocou Como é O trem O trem sumiu O cara Burro Bicho Ah lá Não tem nada Dentro Ah é lógico Que vai cair nele Né mano Isso aí É padrão É padrão Nem dou risada Mais que eu já tô ligado Nos paranóis Ih Ó O helicóptero Ó Nossa Mas isso foi É O cara caiu No bagulho Desceu Ih rapaz Adulto Que Que Olha só Mano Cara Que coisa linda Né velho Ah o amor É lindo Vai Vai Polícia Atirando nele Ih Onde Que 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 É Ah Ah Os caras Pegaram O mesmo Tempo É É É Sincronizado É Sincronizado O bagulho que o dia não como aí aí eles eu vi isso aí eu vi isso aí no vídeo velho morreu que caraca que susto mano olha isso policial vai cair na água certeza vai por mim olha lá parecendo aquele desenho né que o cara tira a bolinha assim o ratinho sei lá o boneco que isso cara ela não vai nisso peraí gente desculpa eu tava tirando um negocinho ali cara Mr. President President ah eu fico bravo quando isso acontece velho é chata essa vida leva leva lá o cara matou ele vai cair o helicóptero vai cair em cima do cara vai cair em cima dele vai cair em cima do cara que matou ele que mata 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 o cara do lado e vai jogar aqui vai cair nele ué chinesa aí mano nossa parecia a música do Star Wars ué chinesa aí pato mancher Gonna رению idéias que isso cara vai é uma garota em ai ela vai atirando ai ela putz cara Burra O cara conseguiu Cair no buraco Vai acertar É um controle Desconectou Que É basicamente o que eu faço Nos vídeos Ó Pá, pá, pá 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 Nossa, mano Eu tô ouvindo barulho de seco E o cara ficou O cara ficou vivo Nossa Onde dropou a caixa Aí vai cair Quer ver Onde ele tá Que lugar é esse Nossa Nossa Aí trollou Aí trollou Caraca O cara se lascou E aí Pá Pá, pá Pá, pá Pá Pá, pá Pá Caiu com Que Isso Aí o carro vai atropelar Quer ver Que 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 isso Cara Na moral Véi Nossa Caiu de ser um guardinha Maluco Aí ele se pegou no cara Como assim Véi Nossa Velho Isso aí É o É o jato Que fica descendo Na base Mano Nossa Que cagada Foi muita cagada Olha o PC Nossa O cara Nossa Ficou de Fred Que da hora Bom pessoal Esse foi o vídeo Deve estar com a cara vermelha Porque Essa tela de fundo dele é vermelha Sempre fica a cara vermelha E eu tô com a cara vermelha Dane-se Enfim Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima E Fui Tchau